Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Rony Marques Corrêa, tem mais uma pessoa muito importante também na história do Banso. É, na verdade, nós falamos no bloco anterior e tudo isso foi conduzido por uma pessoa, uma visão de futuro muito grande dentro do banco, não só na parte de TI, como em toda ela, que foi o doutor Ricardo Russovski e junto com ele, que trabalhou junto conosco também no processo de processamento, o doutor Fernando Lemos, que depois acabou virando o presidente do banco e deu só continuidade a esse processo. Então, isso é um registro que a história tem que contemplar na história do Banro de Sul. Secretaria de Gestão e Acompanhamento Estratégico. O nome grande e pelo nome é extremamente importante no conceito já do prefeito Fogaça e agora também do prefeito José Fortunati, que vem por aí nos preparando para toda essa infraestrutura que Porto Alegre ainda necessita, não só para 2014, mas para 2011, 2012, 2013 e também nós vamos ter respingos da Olimpíada, que será no Rio de Janeiro, mas o pessoal vai transitar por todo o Brasil. É verdade. A secretaria, a Orlandine e demais pessoas, a secretaria tem o papel de coordenação desses grandes projetos para a cidade, transformadores, que, como eu falava anterior, tendem a levar a cidade para uma visão de futuro, para uma visão muito forte de tecnologias também, de obras. Eu até poderia te dizer que Porto Alegre vira um canteiro de obras. Nós podemos falar da duplicação da Beira Rio, da Avenida Tronco, das passagens de nível pela Terceira Perimetral, que torna-se uma posição livre, uma faixa livre para acesso com as obras de artes que ali serão construídas. O entorno da rodoviária, tentando resolver aquele problema histórico e crucial. Nós temos também, no outro campo, o saneamento, com as obras do PISA, que já dá para se ver, aos olhos vistos. Que saíram do discurso de 16 anos e partiram para a prática de uma solução. Então, a prática de uma solução, com tratamento do esgoto, que vai levar a um rio muito mais limpo, a entrada da cidade, enfim, cara nova da prefeitura, a coordenação que está se dando, todo o apoio aos estádios, que isso gera também um processo na cidade. Realmente, a cidade vai viver um canteiro de obras. A população vai ver, vai ter talvez até algumas dificuldades nesse momento, mas vendo que isso vai acontecer para que se traga melhorias. Já tivemos contigo conversando, para tecnologias novas, que poderão começar a aportar a Porto Alegre, transformando Porto Alegre também, não só numa capital dinâmica, com fluxo melhor, mas também moderna, eficiente. Com tecnologias, tu me perguntavas antes do que a TI pode fazer. Pode fazer muito e deve fazer nesse processo. Então, é isso que ali nós, junto com o secretário Bajo, que tem uma visão da cidade, e que a gente pretende colaborar, colaborar com o prefeito Fortunati, colaborar com a sociedade, tentando, modestamente, né, Orlandini, me encaixar com essa minha visão que tu conhece, de tecnologias, para tentar ajudar nesse processo. Esse é o papel que me leva a estar ali, e muito satisfeito por poder contribuir para uma cidade que eu moro, adotei, vindo da minha caçapava, adotei e gosto muito, e que nós precisamos melhorar muito. E é essa visão que eu tenho sentido em todos que estão envolvidos nesses grandes projetos, e que ali a secretaria tem a incumbência de coordenar com as demais secretarias, que são eficientes no realizar, e nós podermos chegar a bom termo e trazer grande satisfação e grande felicidade ao povo do Porto Alegre, para viver numa cidade ainda melhor do que temos hoje. Ronito, tens convicção de que Porto Alegre entrará no rol das cidades inteligentes, das cidades modernas que existem no planeta? Tenho convicção disso. Eu acho que ela vem fazendo a sua parte, já se preparando, já vinha com essa visão, na visão de modernidade, de programas de gestão, não é? Nós temos, veja, eu não falei antes, mas tem aí os portais da cidade, para dar uma questão de fluxo no nosso trânsito, de mudança, não é? E isso vai, sim, transformar Porto Alegre. Eu acho que passaremos por esse momento de canteiros de obras em todas as cidades. E teremos uma cidade muito melhor para se viver, com muito melhor qualidade de vida para o seu povo, graças a esse arrojo desse projeto que vem transformando Porto Alegre e que vai dar saltos ainda maiores. Roninho, eu quero te agradecer mais uma vez a participação aqui ao meu lado. Eu já fazia algum tempo que nós não conversávamos num programa de televisão, num programa de rádio. E é um prazer muito grande, você é um amigo muito querido. Como eu revelei aqui, desde o bug do milênio, nós temos uma relação muito próxima. Querendo lembrar que a semana que vem estará aqui no programa.net o nosso vereador, representante da juventude do PMDB, o André Carus. Para encerrar o programa, como é que tu vê a participação da militância e a importância da militância do jovem nos partidos políticos? Eu acho que tu acabou de fazer uma referência do que é a militância dos jovens no partido político, quando tu refere-se ao vereador André Carus, que tem se destacado muito fortemente no nosso partido, como uma liderança nova, jovem, e que já chega na Câmara com poucos dias. Lá já apresentam um trabalho fantástico, principalmente, preocupado com a questão do trânsito, focado nisso em Porto Alegre. Mostra isso, que a juventude participa, ela tem espaço, desde que ela venha com propostas, com seriedade, com posição, que é o caso típico de quem tu acabaste de referir. Vereador da juventude, que chega com força, com garra, com dedicação, e que está mostrando para a cidade que a juventude, sim, não é o futuro, é o presente da nossa cidade. Queria te aproveitar aqui o ambiente, que coisa maravilhosa isso aqui, hein? Eu não conheço. Gostaste? Muito, uma maravilha, fantástico. Depois que me servisse aquele bolinho de bacalhau duplo, meu Deus do céu. Não, mas aquele era um só. É, mas parecia duplo. Meu Deus do céu, acho que é quase... Preço de um e a dupla. É quase uma refeição. É muito bom o lugar, muito acolhedor, né? Um ambiente fantástico, fantástico mesmo. Agora vou começar a vir mais, viu? Tranquilo, obrigado. Roni, com as imagens do nosso amigo e designator driver, Roberto Aguiar, está encerrando mais o programa. Esse é o ponto, ponto net.